Na Bíblia, existem muitos milagres de Jesus, entre eles, dar vida aos mortos. Mas, na verdade, o seu maior milagre foi dar vida aos vivos, através do seu sacrifício. Natal é o dia de comemorarmos o aniversário de Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Dia para refletirmos se estamos fazendo com que o seu sacrifício tenha valido a pena. Buscar sermos melhores através da nossa prática diária de amor ao próximo. E adeus acima de todas as coisas. Sei que eu poderia ter sido melhor e vou me esforçar para isso. E convido cada um de vocês a fazerem o mesmo, pois este é o melhor presente que poderíamos entregar a um aniversário antes do dia, quando encontrá-lo. Feliz aniversário, Jesus Cristo! E um Feliz Natal para todos vocês, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, irmãos de todo o mundo. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí